Dando continuidade aqui às novidades, o estúdio aqui vai entrar em obra, continua ainda, às vezes eu estou gravando de forma alternada, tanto fora do estúdio quanto dentro do estúdio, e vou falar aqui, na verdade não é uma novidade, mas diria uma reescorreição, de acordo com a linguagem, interpretação de cada um, e eu fiquei sabendo há alguns tempos atrás que a Santo Antônio já pensava em reativar esse ônibus já há algum tempo, até porque, embora as empresas estejam comprando ônibus novos, a gente sabe que chega um momento que os encomendos podem demorar e também é necessário reforçar a frota em detenção das linhas, que é no caso das linhas municipais, então acredito que isso esteja acontecendo justamente para reforço, o que não significa que o ônibus deve ficar por muito tempo, acredito que não seja isso, é apenas como reforço. Até porque quando esse ônibus foi adquirido pela primeira vez pela Santo Antônio, ela operava na linha da Barra, Caxias Barra, depois, segundo o relato, foi para Caprichosa, e agora voltou para Santo Antônio, com a numeração municipal, inclusive esse ônibus, ele tem ar-condicionado. Então, você vê agora a preocupação da empresa de manter todos os ônibus com ar-condicionado na frota. E isso também não significa que as frotas municipais deixam apenas com ônibus mais antigos, mas também temos ônibus novos, como eu falei recentemente, de que alguns 25 foram para algumas linhas municipais, como a linha João Pessoa e a linha São Beto, que sai de Caxias João Pessoa e Caxias São Beto. Em que em breve estarão em outras linhas, e alguns deslocados para outras linhas municipais também, que é atendidos pela Santo Antônio. Então, esse fato que nós estamos vendo agora, quando tiver mais novidades aqui no canal, eu vou publicar. Você que não é inscrito, fica o convite para se inscrever, e que já é inscrito, não nos deixa de ativar as notificações aqui em tempo real. Muito obrigado pela audiência, eu ficarei por aqui.